Quero outro lugar, mas Tua glória me atraiu A Tua presença me atraiu E te esconder o medo de não viver Mas Tua glória me atraiu A Tua presença me atraiu E te esconder o medo de não viver E a voz sai pelo dia da vida E te esconder o medo de não viver 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 Eu vou-te e ligar a só Neste Maxo Não tem que voar-se só. Eu vou-te e ligar. Eu vou-te e gravar Eً Se ninguém espere Eu vou-te e guilar Vem, a sua glória é a caída, a sua presença na vida, a sua glória é cansada, o meu corpo, o meu coração, o seu amor, o seu amor, o seu amor, o meu coração, o seu amor, 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 Amém. 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 Amém.